Fala galera do YouTube, tudo bem? Eu sou o João Matias Verde, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos modelar o vestidinho da Frozen. Aqui no canal já expliquei quais tecidos nós utilizamos para confeccionar esse vestido, expliquei também já o passo a passo da costura, só ficou faltando a modelagem. Então, nesse vídeo nós vamos aprender todo o passo a passo. Então, vamos lá! Para darmos início a esse procedimento, vamos precisar dos gabaritos. Então, se você quiser adquirir as informações, vão estar aí na descrição do vídeo, é só você acessar. Eu vou estar trabalhando aqui o manequim número 4, que é para uma criança que tem um busto de 58cm. Então, preenjo todas as marcações do manequim número 4 e eu vou estar traçando a base. Então, é muito simples. Depois que eu preencher as bolinhas, eu vou ligá-las. Ligo o decote, ligo o ombro. Com bastante cuidado eu vou fazendo todo esse procedimento e vou ligando todas as bolinhas. Assim, eu já tenho praticamente a base pronta para eu poder estar trabalhando o modelo. Essa parte da cava é muito importante colocar bem certinho e traçar para que a cava fique bem certinha. Então, depois que eu finalizei, a base está dessa forma. Eu vou da linha do ombro, da parte mais alta do ombro, descer até a linha da cintura. Então, tiro aquela medida lá de cima do ombro até a cintura. Depois eu vou estar esquadrando uma linha reta. Essa vai ser a linha da cintura. Depois é só esquadrar uma linha reta. Dessa forma aqui eu vou estar trabalhando a linha da cintura. Muito importante estar utilizando o gabarito bem certinho. Colocando ele bem certinho para a gente estar esquadrando e a linha ficar bem retinha. E o papel também é muito importante que ele esteja bem certinho, bem retinho. Totalmente esquadrado para depois a gente estar colocando a quarta parte da cintura. Eu estou utilizando uma régua que já me dá a quarta parte da cintura. Depois eu vou ligar a linha da cava até a linha da cintura com bastante cuidado. Assim, eu já tenho uma base de uma blusa bem basicona mesmo. Depois eu vou pegar e vou traçar aqui uma linha da cava. No rumo da cava eu vou traçar uma linha reta também esquadrada. Para quê? Essa linha vai servir de base para o modelo que a gente vai fazer. Então, no rumo da cava eu peguei e esquadrei uma linha reta comum. Depois eu vou pegar com o auxílio da fita métrica e vou dividir essa parte da cintura ao meio. Para eu não poder estar achando o centro. Essa parte é muito importante porque essa marcação vai servir como base para o decote lá em cima. Para aquela parte de coração do busto. Então, eu vou pegar e vou marcar o meio exato ali. E lá naquela parte superior eu vou estar marcando também o meio exato. Com a mesma medida lá de baixo. Depois que eu marquei essa parte, com o auxílio de uma régua reta, eu vou fazer a ligação. Lá daquela parte de baixo da cintura até aquela linha ali da cava. Com o auxílio de uma régua reta, eu vou fazer a ligação daquela linha que eu marquei lá embaixo da cintura. Até a linha do busto. E é muito importante prolongá-la um pouquinho mais para cima. Dessa forma aqui, ó. Igual eu fiz. Muito simples essa parte. Agora o próximo procedimento é, nós vamos começar a trabalhar essa parte do coração ali no busto. Então, eu vou subir ali naquela linha aproximadamente uns 3 centímetros, ó. Desse jeito aqui. Marco a fita métrica bem certinho e subo ali uns 3 centímetros. Eu acho que já vai ficar um tamanho legal. Depois que eu fiz essa marcação, o próximo passo é, eu vou ali no centro do decote, ó. No centro da frente. E vou fazer uma outra marcação também. Eu vou subir na linha da cava ali 0,5. Então, eu vou pegar a fita métrica e nessa parte aqui eu vou estar subindo 0,5 no centro ali, no centro da frente. Foi uma medida também que eu estipulei como padrão para esse tamanho aqui, para 4 anos. Então, ó, 0,5 fica bem legal subir aqui nessa parte da cava. E lá na lateralzinha ali, naquela parte da cava, eu vou descer aproximadamente uns 2 a 3 centímetros. Você vê o tamanho que você acha que fica melhor. Então, eu desci ali aproximadamente 2 centímetros só naquela parte lá. Com o auxílio dessa régua, dessa calça, ela é ótima para a gente estar traçando esse tipo de decote, ó. Eu vou primeiramente com o lápis e vou desenhando todo esse decote, ó, arredondado, essa parte do coração. E vou fazendo todo esse procedimento aqui com o lápis primeiro. Por que que eu aconselho fazer com o lápis primeiro? Para a gente já ir corrigindo bem certinho e fazer esse decote ficar bem bonito. Então, depois que você viu que ficou bem certinho, é só passar a caneta por cima e desenhar todo esse decote assim, dessa forma. Finalizado, vai estar dessa forma aqui. Essa parte do superior vai ser tirada do tule e essa parte de baixo vai ser onde nós vamos estar trabalhando o corpetezinho do vestido. Então, o próximo passo é, agora eu vou trabalhar aquele decote lá de cima onde vai ser tirado no tule. O primeiro passo é, eu vou fazer um decote canoa. Então, eu dividi o ombro ali ao meio, depois eu retrasso, ó, fazendo esse decote em formato de canoa, que é esse decote mais baixinho, ó. Esse decote que vai lá no ombro, assim. Então, eu fiz dessa forma aqui porque o vestido é dessa forma. Ele tem um decote mais abertinho, assim. O próximo passo é, eu vou descer da linha da cintura à altura do quadril. Depois que eu desci da cintura até a altura do quadril, eu esquadro uma linha reta só pra me ter como base. Por quê? Porque essa parte aí de baixo aí do vestido, ela é um pouquinho, ela é bicuda na parte do centro. Depois, eu vou pegar, vou na lateral e vou dar uma leve acenturada. Isso é opcional também. Eu divido ali ao meio, ó, aquela parte ali da lateral e eu vou entrar ali com a fita métrica, aproximadamente 0,5 também, só pro vestido ele não ficar completamente reto nessa parte, pra ele fazer um pouquinho de cintura. Então, eu vou pegar e vou entrar um pouquinho só, 0,5 ali, ó, naquela parte do centro. Depois, com o auxílio de uma régua de acenturar, eu vou só fazer uma leve curvinha nessa lateral, só pra poder ficar mais acenturado o vestido e ele ficar mais encorpadinho nessa parte. Então, eu vou fazer dessa forma e ele vai ficar um pouquinho acenturado, olha só. Depois, eu vou pegar e vou marcar lá naquela parte do quadril onde eu já tinha marcado embaixo, ó, fiz como uma linha reta de base. Eu vou colocar ali naquela parte, a quarta parte do quadril. Então, eu vou pegar a régua de um quarto, vou colocar aqui a quarta parte do quadril e vou ligar da linha da cintura até a linha do quadril. Assim, eu vou ter a base onde eu vou estar trabalhando essa parte da frente do vestido, ó. Então, eu vou agora começar a fazer as alterações pro modelo. Eu vou pegar ali do centro da frente, ó, e vou descer 8 centímetros. Então, desci 8 centímetros e na lateral eu vou descer aproximadamente 3 centímetros. Então, depois que eu fiz essas marcações, ó, eu vou precisar unir lá da lateral até o centro. Então, essa linha, ela não é reta, ela é um pouco curva, ó. Então, eu vou pegar essa régua mais curva e vou ligar lá da lateral até aquela parte do centro, ó, fazendo esse desenho bem bonitinho aqui, ó, do corpetezinho do vestido. Então, eu vou ligar de lá da lateral até a parte do centro dessa forma, ó, fazendo esse corpinho com esse biquinho no centro. Porque o vestido, ele tem esse biquinho lá na parte do centro. Eu vou mostrar pra vocês a imagem, vocês vão ver. Esse biquinho é dessa forma. Então, depois que eu fiz todo esse procedimento, eu vou só cortar. Não tem necessidade de fazer recorte princesa nesse modelo. Por quê? Porque ele é pra uma criança bem pequenininha e o corpinho da criança, ele é praticamente reto. Então, não tem necessidade nenhuma de colocar, é... fazer o recorte princesa. Mas se você quiser fazer, você pode fazer também. Aí no canal eu já expliquei como que faz. Essa parte de cima, eu anotei que vai ser tirada no tule e a outra vai ser retirada na parte de baixo do tecido. Agora é a parte das costas. Assim como na parte da frente, eu vou preenchendo todas as bolinhas, ó, todas as marcações e traço tudo com bastante cuidado, ó. Eu vou bem certinho ali na parte do decote, na parte dos ombros e vou unindo todas as bolinhas dessa forma. Finalizado, agora eu já tenho uma base da parte das costas pra eu poder estar trabalhando. O próximo procedimento é, eu vou pegar a feita métrica, igual na parte da frente. Vou lá daquela parte do ombro mais alta e vou marcar a linha da cintura. Depois que eu marquei a linha da cintura, eu vou estar esquadrando uma linha reta pra eu poder estar trabalhando o corpinho da parte das costas do vestido. Então, marquei ali. Agora o próximo passo é colocar a quarta parte da cintura e ligar cintura até a lateral do vestido, ó, dessa forma. Vou ligar da cava até a parte da cintura por uma linha reta. Finalizado, eu já tenho a base aqui de uma blusinha. Então, agora eu vou começar a fazer as alterações. Primeiro passo é, eu vou iniciar pelo decote. Como eu fiz alteração na parte da frente, eu preciso alterar na parte das costas também, ó. O ombro, ele precisa bater da frente com a parte das costas. Se você quiser ver pro ombro bater certinho, você pega a parte da frente, ó, coloca por cima da parte das costas e marca certinho. Aí o ombro vai bater. Então, fiz dessa forma, ó, o próximo passo é, eu vou ali naquela parte do centro das costas e vou descer uns 2 a 3 centímetros, ó, naquela parte do decote. Agora, com o auxílio da régua curva, eu vou ligar do ombro até aquela parte do centro das costas, fazendo esse decote também um pouco mais inclinado na parte das costas. Agora, eu vou pegar a parte da frente como medida e vou posicionar ela bem ali na lateral, ó. A parte da frente eu dei uma cinturada, então a parte das costas eu vou precisar também. Eu não preciso ficar medindo, é só pegar a parte da frente e colocar por cima, ó, automaticamente a gente já consegue ter uma base, ó, da lateral. A gente se guia pela lateral e eu marco ali, seguindo o mesmo desenho da parte da frente, ó, dessa forma. Então, eu vou ali com bastante cuidado e vou ligando toda aquela lateral ali, ó, fazendo o mesmo desenho da parte da frente. Dessa forma, ó, então já tem, ó, o comprimento exato da lateral, assim não corre risco da lateral, é, não bater. Então, ela vai bater certinho e vai ficar do mesmo tamanho da parte da frente ali na lateral. Agora, o próximo passo é, eu vou marcar ali, ó, aquela parte superior é onde vai ser o tule, na parte das costas também. Então, ó, eu utilizei como medida a mesma marcação da parte das costas e fiz uma marcação ali. E vou preenchendo ali só pra mim poder refazer aquele mesmo desenho com bastante cuidado. Depois que eu fiz aquela marcação ali, ó, eu confiro certinho pra mim ver se tá batendo a lateral, onde vai ficar o pedaço do tule. A parte das costas, ela não tem essa parte arredondada igual a parte da frente. Ela já é diferente. Então, vamos lá. Eu vou pegar aquela marcação que eu fiz ali, da lateral, e vou esquadrar uma linha reta pra mim ter ela só como base. Vai ser uma linha só pra poder eu me localizar certinho e não fazer nada torto. Então, ó, é uma linha esquadrada, é uma linha reta com a mesma marcação da lateral da parte da frente. É uma linha só de base. Agora, eu vou pegar, ó, a parte da frente, vou posicionar ali do lado, só pra mim poder ver o desenho que vai formar ali naquela parte, ó. As partes superiores são as partes que vão ser tiradas no tule, e essa parte de baixo vai ser tirada no tecido, no tafetar. Então, ó, dessa forma aqui, eu vou posicionar certinho. Agora, olha só, essa parte é muito importante a gente ver o desenho que tá formando. Precisa criar uma harmonia ali naquela lateral, ó, onde a gente vai unir as duas laterais, a gente precisa criar uma harmonia nessa parte aqui pra não ficar reto na parte das costas. Então, eu vou tá fazendo esse procedimento aqui pra ele ficar um pouco mais bonito. Quando a gente colocar um zíper na parte das costas, ele fica mais bonitinho. Eu desci aproximadamente ali uns 5 centímetros no centro das costas, daquela linha reta que eu marquei como base, ó, dessa forma aqui. Veja que na parte das costas tá reto, porém, eu desci 5 centímetros, agora eu vou pegar essa régua um pouco curva e vou tá fazendo essa harmonia na parte das costas. Isso vai fazer com que o modelo fique mais bonito na parte das costas. Então, ó, eu vou fazendo essa harmonia com bastante cuidado, ó. Assim você consegue ver o desenho ali pela lateral, ó, quando eu unir as duas partes, ele não vai ficar aquela coisa reta, vai ficar uma coisa mais harmônica, mais bonita. Então, olha só. O próximo passo agora é, eu vou pegar, lá na lateral, ó, eu utilizei como medida a parte da frente. Veja só até onde precisei descer. Agora eu vou pegar e vou descer e esquadrar uma linha reta ali, ó, naquela marcação que eu já tinha feito anterior, ó, dessa forma aqui. Então, a parte das costas, ela tá praticamente já feita, ó. A marcação de cima vai ser a parte do tule, a lateral, ela vai bater certinho, porque é muito importante a gente tá conferindo quando a gente faz essas alterações, ó, pegar a parte da frente, colocar ali certinho, pra ver se ela vai bater. E outra coisa, só a parte da frente que ela tem esse biquinho, ó, a parte das costas, ela é reta mesmo, não tem biquinho. Então, com bastante cuidado, ó, posiciono certinho, vejo se tá tudo batendo essa lateral, se tá tudo encaixando certinho. Se não tiver encaixando, é o momento que você vai lá e altera e faz a alteração certinho pra poder tá encaixando. Essa lateral precisa tá encaixando bem certinho. É muito importante tá conferindo isso. Então, depois que eu vi que a lateral toda já conferiu, eu posso pegar e cortar todo o molde. Então, eu vou cortando toda aquela parte, lembrando que a parte das costas, ela não tem aquele biquinho no centro, ela é reta assim mesmo. Então, é só cortar toda essa parte aí, ó. E aí, lembrando, muito importante anotar no molde qual parte que vai ser retirada no tule, qual parte que vai ser retirada na dobra. E eu destaco a parte que vai ser do tule e a parte que vai ser no tecido. Então, ó, vejo certinho. Novamente, eu confiro pra mim ver se as duas partes vão se encaixar. Coloco por cima certinho. Vejo ali a lateral, principalmente a lateral, ela precisa tá bem certinho, ó. Ela precisa se encaixar perfeitamente, dessa forma, ó. Finalizado agora, o próximo procedimento é, eu vou trabalhar a manga. Então, eu dobro o papel ao meio, dessa forma, ó. E vou pegar e vou utilizar o gabarito da manga, que é o de quatro anos que eu tô utilizando. Então, como eu tô traçando todo o manequim de quatro anos, eu vou pegar e vou traçar a manga também. Eu vou pegar ali, vou marcar primeiramente o topo da manga, depois eu vou preencher toda essa parte aí, ó. Essa partezinha que tá ali no meio. Vou preencher ela com a caneta com bastante cuidado. Depois eu vou marcar o final da manga. Depois que eu fiz todas essas marcações, agora é só unir o final da manga até aquela parte do centro. E depois fazer a união do topo da manga ali, daquela forma, ó. É muito simples de ser feito. O próximo passo, depois que a gente já tem ali toda a parte da manga de cima feita, eu vou pegar do topo da manga lá de cima, com a cilha de uma fita métrica, eu vou medir o comprimento da manga que eu vou querer. No caso aqui, eu vou estar trabalhando com 30 centímetros. Esse tamanho pode variar, pode ser maior, pode ser menor. Vai depender do tamanho da criança, do braço da criança que você vai estar fazendo. Então, muito importante você pegar e medir. Eu marquei ali, agora eu vou pegar e vou esquadrar uma linha reta também lá no finalzinho da manga, ó. Dessa forma. E eu vou colocar ali o valor do punho da criança. Você vai tirar ali e vai colocar a segunda parte, no caso ali. Então, marquei ele certinho, ó. Fiz ali toda aquela parte ali de baixo. Eu vou pegar e vou marcar ali o valor. No caso aqui, eu vou estar utilizando 9 centímetros. Marquei ele bem certinho, ó, o final da manga. Agora eu vou ligar do final da manga até lá naquela parte superior. E vou estar desenhando toda essa lateralzinha ali da manga, com bastante cuidado, utilizando uma régua reta. Pronto. Agora a manga, ela já está quase pronta. Um próximo procedimento que eu vou dar pra vocês uma dica, é essa manga, ela vai ser feita em tule. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou marcar ela ali no meio, e eu vou estar fazendo ela um pouco mais acinturada. Eu vou dar uma leve entradinha ali naquela parte do centro da manga. Pra quê? Pra que ela fique mais justinha no braço. Então, se a gente fazer muito folgada, fica estranho. Então, eu vou pegar e vou entrar ali 0,5, ó, no meio da manga, e vou fazer só um acinturamento ali naquela parte. Isso porque o tule, ele estica. Esse tule que eu vou estar utilizando, ele estica bastante. É um tule ilusia. Se você for fazer em um tecido que não estica, não precisa fazer esse procedimento. Como eu vou utilizar o tule, ó, eu dou uma entradinha ali, só pra manga não ficar folgada demais. Ela vai ficar um pouquinho mais justinha no braço. Então, dessa forma, a manga, ela já tá praticamente feita. Isso também é uma coisa opcional. Vai depender do modelo, vai depender do tecido que você vai utilizar, se ele tem muita elasticidade. Então, eu fiz dessa forma, ficou muito bom essa parte da manga. Ficou bem justinha e não ficou nada folgado. Depois eu cortei ali a manga. O próximo passo é, eu vou lá naquela parte da manga, vou abrir ela, e ela tem uma outra marcação na parte da frente, ó. Aquela marcação ali do centro que eu tinha marcado. A parte da frente, a gente precisa retirar um pouquinho ali, aproximadamente um centímetro, ó, pra gente poder tá localizando qual é a parte da frente. A parte da frente, ela é um pouquinho mais cavada do que a parte das costas. Depois que eu retiro lá aquela parte da frente, eu vou pegar e vou escrever nessa manga, marcando qual é a parte da frente e qual é a parte das costas. Finalizado, ó, a parte do corpinho e a parte da manga, elas já estão dessa forma. O próximo procedimento agora é a saia do vestido. Aí no canal já tem vários vídeos explicando como fazer saia Godet. Porém, eu vou mostrar novamente pra vocês. Eu pego o valor da cintura e divido por 6,28. A saia do vestido da Elsa, na verdade, é uma saia retinha com uma finda. Porém, eu preferi fazer uma saia em Godet porque eu acho que fica mais bonito. Fica uma saia mais rodada, ainda mais que é pra uma criança. Fica uma coisa mais princesa. Então, eu achei o raio ali da cintura, que foi 8,2. Eu vou prender ele com a borracha. Você já sabe como que eu faço a saia Godet. Se você não sabe, eu vou deixar os links aparecendo aí pra vocês. Depois eu vou pegar ali naquela parte, ó, eu vou marcando todo o raio no papel, que é o raio da cintura, que é 52, que é o valor que eu tô utilizando. Vou marcando toda aquela parte ali com bastante cuidado. E eu já tenho ali o raio da cintura. Terminado de marcar o raio da cintura, o próximo procedimento é o comprimento. Eu pego o raio que foi 8, e vou somar mais o comprimento que eu quero. No caso aqui, eu vou somar 8 mais 50, que é o valor que eu vou estar utilizando pro comprimento da saia. Então, eu não retiro nada ali. Eu deixo do mesmo jeito lá o alfinete no mesmo local, e agora eu vou marcar 58. Por quê? Porque eu somei o raio que vai ser retirado, mais o comprimento que eu quero. E vou marcando 58 em volta de toda a saia. Ali eu já tenho a quarta parte da saia. Lá no vídeo do corte, eu mostro pra vocês como que a gente corta a saia utilizando esse molde. Então, os links vão estar aparecendo pra vocês aí na descrição do vídeo. É só você entrar, você vai entender mais certinho como que corta a saia Godet. Isso é uma coisa opcional também, a saia Godet. Eu acho que fica mais bonito com saia Godet e todos os moldes eles já estão feitos. Saia e o corpinho e a manga. Então, pessoal, esse é o resultado do vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você tá entrando aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no botãozinho vermelho aí embaixo pra você receber todas as novidades que eu trazer. Dê um joinha no vídeo e deixe seus comentários aí embaixo. Deixem sugestões pros próximos vídeos. Eu vou deixar aí embaixo pra vocês na descrição desse vídeo o passo a passo completo de como confeccionar esse vestido, quais tecidos que eu usei, como cortar. Então, os links vão estar todos aparecendo aí pra vocês. É só você entrar e você confeccionar o seu vestido. Então, até o próximo vídeo. Grande abraço.